Música Sim, pelo seu trabalho prestado, prestado, da região, dos outros países também, que eu falo, da Noruega, da Nova Zelândia, então, Deus, Jesus Cristo, que paga o Senhor, esse trabalho subido, o Senhor não cobra para vencer, porque usa a palavra de Deus, o poder de Deus, para curar a nossa vida, a nossa enfermidade, como o Senhor diz, então, muito obrigado, eu agradeço Lenin, filho Viminato, e o Luizinho da Cibela também, nós agradecemos, Senhor. Sim, principalmente, de me procurar, eu estou, e as horas, o que eu puder ajudar, eu ajudo, e eu não sou melhor que você, nem quem, gente, mas igual a Deus, só tinha o Chico Xavier, Chico Xavier? A memória ficou, né, a lembrança, as coisas, mas eu falei para o rapaz, mas quantas horas próximas, para não trocar muito, passa umas sete horas, você está doido, eu não gosto de se viajar a sete horas, e também, se brigar as minhas, eu já tenho conhecimento, pois, não, só o Luiz, só vai terminar, eu posso dar um abraço para o Senhor, nós que agradeço, né, Luizinho? Agradeço que Deus abençoe o Senhor muito, seu vício. E abençoe todos nós, que todos nós precisamos da bênção divina. Amém. 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 Amém.